Está difícil hoje, não está a sair, as palavras não saem, ei! Olá a todas! Hoje vou-vos trazer a minha própria retina de cabelo, como é que eu lavo, estico, depois em caracol, etc. Basicamente todos os cuidados que eu tenho com o meu cabelo. As ferramentas que vocês vão ver hoje são todas da gama Protect da Remington e fiquem atentas até ao final do vídeo porque vamos ter um desafio para vocês. Se vocês quiserem ver como é que isto se faz, fiquem atentas! Depois do banho com o cabelo ainda molhado, eu uso uma combinação de um creme e de um óleo e espalho pelo cabelo todo. Assim eu estou a protegê-lo contra o calor e ao mesmo tempo ele fica muito mais macio e suave. Se quiserem saber que produtos é que eu estou a usar neste vídeo, está tudo na caixa de inscrições aí abaixo. E agora vamos secar. Vou usar o secador da Remington. E este secador permite-me secar o cabelo em mais ou menos metade do tempo. Não sei bem como, mas ele seca muito mais rápido. E agora vocês vão basicamente ver o meu cabelo ao natural, que é um bocado assustador. Sim, o meu cabelo é naturalmente assim. Não me perguntem porque ele é assim. Portanto, agora vamos esticá-lo. Eu uso o protetor de calor da Mythic Oil e temos aqui o ferro da Remington que tem uma tecnologia Protect. Basicamente vamos usar a temperatura de 170 graus, que é o que nós precisamos para esticar o cabelo. E agora com a magia do YouTube, vou-vos mostrar como é que fica já esticado. Porque senão ficávamos aqui meia hora a mais só a mostrar como é que eu estico o cabelo. E isso toda a gente sabe fazer. Mas basicamente o cabelo fica super suave, com volume e com brilho. Agora vamos encaracolá-lo. Também a 170 graus, ele também tem a tecnologia Protect. E tem um borrifo de água fresca que protege o cabelo contra o calor e permite que a temperatura que nós usamos para encaracolar o cabelo seja a 170 graus. Vocês às vezes vão conseguir ver assim uns borrifos de água a passar pelo encaracolador. É basicamente essa a tecnologia que estas ferramentas têm. E para encaracolar o cabelo, eu estou a fazer em 4 partes, por assim dizer. Vou dividir a parte de cima pela parte de baixo e depois divido outra vez em 2. Do lado esquerdo eu vou encaracolar para o lado esquerdo e do lado direito vou encaracolar para o lado direito para os caracóis ficarem afastados da cara. E sempre que acabe uma secção, use laca para os caracóis durarem mais tempo. Estas ferramentas são boas para proteger do cabelo porque aos 170 graus escusamos de estar a danificar tanto o cabelo como danificaríamos com um ferro ou um encaracolador normal. Eu pelo menos sei que a temperatura que eu normalmente uso é à volta dos 190 a 200 graus porque o meu cabelo é bastante grosso e é moreno, por isso eu posso usar essa temperatura e tenho de usar essa temperatura para ver algum tipo de resultado. Mas neste caso, como eles têm esta tecnologia nova, os 170 graus é mais do que suficiente para esticar ou encaracolar o cabelo e ficamos com o resultado tão bom como ficaríamos com outra ferramenta a uma temperatura mais alta. Se vocês repararem, sempre que eu acabo um caracol e o deixo sair do encaracolador eu deixo arrefecer um bocadinho na minha mão antes de o soltar porque assim o caracol dura mais tempo. Música 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 Agora com os caracóis já feitos, vamos deixar arrefecer um bocadinho e depois vamos gentilmente desfazê-los com as mãos. Eu normalmente sacudo o cabelo da raiz e abano um bocado a cabeça e é só isto que eu tenho de fazer. E depois ponho um bocado de laca de fixação fraca para que os caracóis fiquem no sítio até ao final do dia. Música E aqui tem o look final, é assim que eu costumo usar o meu cabelo no dia-a-dia e eu gosto bastante, é muito natural e as ondas são também muito naturais. Música Fazem as tranças e os penteados, etc. Porque eu tenho muitos dias não de cabelo. Muitos mesmo, acredito. Agora vamos à parte do desafio Switch & Protect da Remington. A Remington está à procura de mulheres que tenham preocupações e cuidados com o seu próprio cabelo para serem representantes da marca durante 4 semanas. O que é que isto envolve? Eles basicamente vão enviar estas 3 ferramentas que eu usei durante o vídeo portanto o secador, o modelador e o ferro para vocês experimentarem durante 4 semanas e irem partilhando as vossas próprias experiências no site da Remington. Basicamente vão dizer o que é que vocês sentem que esta gama fez por vocês. As candidaturas estão abertas até dia 11 de dezembro e vão aqui ao site da Remington candidatar-se e no final da experiência podem receber até 250€ de produtos da Remington durante um ano. A mim parece-me bem e a vocês, vão se candidatar? Eu espero que tenham gostado deste vídeo. Façam um like e subscrevam ao canal se quiserem ver mais vídeos deste género e já sabem, sigam-me nas páginas do Facebook e do Instagram. Por hoje é tudo, beijinhos e até para a semana! Puxamos um bocado de cabelo acima do elástico e apertamos outra vez. Um bocadinho de laca e pronto! É este o truque, é só isto!